Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay insana, galera. Tô trazendo a pedido de vocês, galera, o Pantheon com a runa do Conquistador, tá? Galera, as runas estão na descrição do vídeo, certo? Então é só você ir lá que tá todas as runas escritas certinha pra vocês, tá? Conquistador é uma runa muito boa, porque, mano, após alguns auto-ataques a gente vai brocar um dano muito alto no inimigo, cara, e isso é ótimo pra matar tanques e também pra finalizar alvos aí que tem um pouquinho mais de resistência, beleza? Então, galera, vamos que vamos que a gameplay tá insana. Não esqueça, mano, deixa o seu like, galera, últimos vídeos tiveram pouquíssimos likes. Então, bora deixar o like, senão o YouTube não recomenda e o canal não cresce, mano. Lembrando que batendo 25 mil inscritos eu vou meter o corte de cabelo do Pantheon, tá, mano? Então, vamos que vamos se inscrevendo e vamos deixar o likezão que eu tô trazendo conteúdo exclusivo pra vocês direto do PBE, beleza? Galera, essa aqui é partida no PBE contra bots, porém, o foco aqui é testar o dano do campeão, certo? Com essa runa e ver como que funciona, beleza, mano? Mas é claro que, de qualquer forma, o jogo não é fácil, então a gente não pode bobear, porque senão a gente acaba morrendo, beleza? Com o Conquistador... Opa, que isso? Ah, tá, Tristana que tá com o negócio de três tapas. Com o Conquistador... O jogo é um pouco diferente do que com a runa do Eletrocutar, certo, mano? Nossa, Tristana é muito chata, velho. Para de me dar o auto-ataque, velho. Olha isso, mano. Fuck, bro. Ah, não avança nos minions, não, pai. Aí você tá troll, né? Um. Calma, recua. Vamos pegar o W, que a gente vai dar um combo nela básico pra ver como que funciona com o Conquistador. Ó, usa o W, ó. Um, dois, três, auto-ataque. Q, auto-ataque. Não tem como o cara sair vivo. Detalhe, destacamos o nosso passivo de novo, mano. Pra quem não sai, é passivo do Pantheon, galera. A cada cinco auto-ataques ou habilidades, você fortifica aí a sua próxima skill, certo? O Q, com a fortificação da passiva, ele dá um dano maior, certo? Dá um pouco de dano em área também. O W, você dá três auto-ataques depois de dar o... O W, certo? E o E você bloqueia uma habilidade inimiga, certo? Então, é muito importante que a gente saiba utilizar a nossa passiva a nosso favor. Já pegamos uma kill, estamos tranquilos, a gente não pode bobear. Sempre focando no farm. Eu acho que contra campeões como a Tristana, dá um auto-ataque. Tenta pegar o stack da passiva sempre. Vamos usar o combo ofensivo. Lembra que eu falei do combo ofensivo, galera? Não usei o defensivo sem querer. Lembra que eu falei dos combos? Existe o combo defensivo e o ofensivo, mano. Pra quem não sabe, é o seguinte. O combo ofensivo, a gente vai fazer um combo que vai fazer a gente dar muito dano. Olha esse corte, mano. Eu vou meter esse corte, rapaziada, quando eu bater 25 mil inscritos, hein? Mas tem que bater antes do dia 10, hein? Bom que vamos. Como eu estava falando, o combo ofensivo, a gente vai focar em dar o máximo de dano possível. O combo defensivo é um combo que a gente vai dar bastante dano no cara, mas também vamos evitar tomar dano, certo? Não é o combo que dá mais dano, mas é o combo que vai nos manter vivo. Esse é o combo defensivo, certo? Que é o combo de usar o Q antes de usar o E. O combo ofensivo, você vai usar o E e depois o Q como último ataque bufado, beleza? Mas sempre com W. Eu vou tentar mostrar pra vocês nessa tristana, mas antes eu preciso pegar minha passiva inteira. Isso é muito importante que a gente saiba fazer, porque quando esse campeão lançar no servidor original, no servidor oficial, quem tiver domínio dessas mecânicas vai ter uma vantagem absurda nas ranqueadas, ó. Combo ofensivo, galera. Uso coisa, 3 ataques, uso E, ó. Eu vou dar mais um auto-ataque e agora eu vou usar o meu Q bufado. Vocês viram o dano que eu dei? Esse é o combo ofensivo. Ah, rapaz, vai morrer. Tchau. O lindo Q nesse cara. Combo ofensivo, mano. Agora vamos tentar dar o combo defensivo pra vocês verem como funciona. É um combo que a gente toma bem menos dano, mas dá menos dano também. Vamos tentar pegar o nosso level 6 pra que a gente consiga dar uns rompings, mano, em outras rotas. Bater nessa torre, que eu quero tentar pegar a barricada, mas acho que não vai rolar. Tá de boa. Eu vou ir de base agora e eu vou explicar pra vocês como vocês fazem pra participar de um sorteio de uma skin, tá? Galera, pra quem não sabe, mano, eu sou parceiro oficial da Riot. E a Riot me dá algumas skins aí pra eu sortear pra vocês, certo? E a skin que eu tô sorteando agora, mano, atualmente, é essa skin aqui que tá aparecendo na tela, tá? É a skin da... Aqui, pera. É essa skin. É a skin da Kaysa Fliperama. Essa skin tá linda demais, galera. É uma skin ótima. Tem o Chroma exclusivo verde dos criadores de conteúdo. E pra participar do sorteio dessa skin, é muito fácil, mano. Basta você ir no primeiro link na descrição aí, que é o meu Instagram, certo? Lá você vai na minha última foto e vai colocar um comentário respondendo a seguinte pergunta. Por que o canal do Corrado Mito é o seu canal favorito? Galera, a melhor resposta vai ganhar essa skin, tá? É muito fácil mesmo. O primeiro link na descrição. Lembrando... Opa, bugou aqui, mas tá beleza. Calma aí. Aqui, arrumei. Lembrando, mano, que tem poucas pessoas que me seguem no Instagram. Então você tem muita chance de ganhar, certo? Então é só ir lá. Primeiro link na descrição do meu Instagram. Me segue lá se você quiser, é claro. E não esqueça de colocar o comentário, que é por lá que eu vou fazer a escolha de quem vai ganhar essa skin linda da Kaysa Fliperama com o Chroma exclusivo dos criadores de conteúdo, beleza? Vamos que vamos pegar o nosso ult. Eu vou tentar ultar nesse top ou nesse bot, beleza? Carrega o Qzão já, ó. Toma. Ó. Aqui a gente não fez nenhum combo, galera. Jogado normal. Fomos na loucura. Beleza. Usamos o nosso Qbufara, então a gente vai dar muito dano de qualquer forma, certo? Pegamos nossa ult e agora é a hora do Oralming. O boss já tá daivando, então não é bom ir pra lá. Eu vou tentar ir no top. Vamos dar um dive. A gente tem nossa passiva, dá pra dar um combo defensivo, ó. Ult muito bosta, beleza. Calma. A gente vai usar o combo defensivo agora. Eita, minha câmera bugou. Combo defensivo, vocês lembram como é, galera? Vamos pra cima, calma. É W. Ah, nem precisou. Bloqueamos. Vocês viram que a gente bloqueou a skill dele? Por causa do nosso E, mano. Nosso E bloqueia skills. Master. Vai morrer, Master. O Master bugou no creepy block ali. Mas tá, beleza. Partiu o battle. A gente pegou um kill, pelo menos. Estamos bem avançados. Esse é um pouco o troll. Se a Morgan acertar, o que? Ele morre. Lembrando, rapaziada. 25 mil inscritos, corte de cabelo do Pantheon, mano. E barbona também, velho. Não tem como fazer a barba crescer mais rápido, mas eu vou manter a barba, hein. Vamos que vamos. Eu li os comentários aí que vocês colocaram no último vídeo. Então coloque sua opinião nos comentários, que é muito importante pra mim, tá, mano? Eu leio todos os comentários aí. Beleza? Então eu coloco sua opinião, que eu baseio meu conteúdo na sua opinião. E o foco aqui é sempre melhorar, tá? E eu vou trazer bastante conteúdo de Pantheon também no canal. Nossa, Tristana, vai levar minha torre mesmo, cara? Fui dar um roamingzinho ali de boa. Tá macetando minha torre, bicho. Ó, toma lançado na cabeça. Beleza. Sempre tenta lutar com o cara com a passiva estacada, velho. Nunca luta sem estar, ó. W, auto-ataque, auto-ataque. Uso E. 5 stacks. A gente vai usar o quê? Nossa, fiquei bufado, ó. Morreu. Linda jogada. Esse foi um combo ofensivo. Galera, não esqueça também. Coloca nos comentários o que vocês acharam do novo Pantheon, tá, mano? Eu achei bem bacana. Mas coloca sua opinião, que é muito importante pra mim. E o que vocês querem ver no canal? Eu tô pensando em trazer vídeo de Iorik novamente pro canal. Pra gente dar uma relaxada e não trazer tanta coisa só de Pantheon, beleza? Mas pode ser interessante. Vamos pro top, que os caras estão pressionando minha torre. E eu não quero que eles levem, mano. Lembrando, rapaziada, primeiro link na descrição do meu Instagram, tá? Ah, vocês vão levar minha torre mesmo, rapaziadinha? Que isso? Volta aqui. Não. Faz isso não, rapaziada. Sai fora, mano. Sai fora, chefe. Toma, ó. Combo ofensivo, ó. Usa o E pra se defender primeiro. Agora. Beleza. Tamo com o nosso Q. Se tá com a cara, se tu tá com o Qzão. Eu gosto de tacar de longe, porque eu sou ousado, ó. Errei. Nice, mas tá bom. Matamos. Lembrando que o foco aqui, galera, é testar como tá funcionando aí as runas, tá? E a build pro campeão. Eu vou trazer um item de letalidade, que é a Dractar. Depois eu vou trazer Double Gumes do Infinito, cara. Vamos que vamos. A Tristana quer... A Tristana quer levar minha torre, né, velho? O cara quer levar minha torre mesmo, né, mano? Ó, bloqueamos o dano dela, beleza. Calma. Estaca a primeira... Tenta estacar primeiro. Tenta estacar a primeira passiva. Nice. Vocês viram que se eu não estaco a passiva, eu não ia dar tanto dano de perigo, eu até morrer, velho. Então é importante estacar certinho, tá? Ai, tomei esse dano, droga. Tranquilo. Vamos pra base? Cara, eu acho que eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou testar, galera. Começar com o item da Dractar. Eu não vou trazer a bota e eu vou trazer o Gumes do Infinito agora, velho. Vamos trazer... Não, 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 não. Melhor. Eu vou trazer o vídeo do Gumes do Infinito pro próximo vídeo, mano. Eu vou trazer uma build full Gumes do Infinito pra ver o ProPantel. O que vocês acham? Coloquem nos comentários aí, certo? Vamos trazer uma build normal, focada aqui no Conquistador, mano. Depois eu vou trazer um vídeo só fazendo o Gumes do Infinito. O que vocês acham, cara? Coloquem nos comentários a sua opinião. Esse cara tá morto, mano. Nossa, eu tei mal. Skilt bonita, mano. Eu só preciso achar esse cara. Ah, não, né, querido? Ô, queridão. Ó. Tchau. Pode ir de base, mano. Vamos partir pro mid que essa trestana tá chata. Vai tá chato, velho. Rapaziada, me desculpe por essas lagadas aqui. Meu computador tá um pouco velho, tá? Aí ele trava um pouco às vezes. Com o Bama errado. Mas tá, beleza. Pantel vai ser um campeão que vai destruir na solo kill, cara. Ó, tamo sem passivo, então a gente vai de boa. Calma. Espero voltar nosso cooldown. Sempre jogando no combo, ó. W, um, dois, três, outro ataque. Uso o E e depois eu atacar o quê? Perfeito, tá morto. Cara, o Conquistador é uma runa muito boa, cara. Porém, eu ainda acho que... Não, se bem que esses três outro ataque que ele dá ajuda a procurar o Conquistador. Isso pode fazer uma vantagem absurda, velho. Lembrando, galera, que se vocês colocarem lá no comentário pedindo bastante, eu trago o Pantel e o Fulgume do Infinito, mano. Coloca aí nos comentários, beleza? Vamos de B. Eu vou de B, que agora eu quero testar como que eu me comporto, né? Fazendo o dragão com essa runa. Não sei se broca no dragão essa runa, velho. Eu acho que não. Eu acho que não, velho. Não muda nada. Vamos dar uma testada. E eu vou trazer agora um... Um cutelo negro, certo? Vamos trazer uma Shodin. Shodin é interessante, né? Vamos usar. Vamos fazer um negócio diferente. Deixa eu pensar uma build aqui interessante, velho. Vamos trazer uma build onde a gente vai trazer... Um easterak, cara. É que a gente não vai perder. A gente tá estompando. A gente não vai fazer. Vamos tentar... Vamos trazer uma... Um ataque speedzinho leve, velho. Não vamos trazer um ataque speed bruto. Vamos trazer um ataque speed leve. Pra ver como que o campeão se comporta com esses itens de ataque speed. Eu não sei se o meu W vai dar mais dano. Vai ser mais rápido o nosso auto-ataque depois do W. Se sim, é bem roubado. Com certeza, a... Alfange vai fazer diferença na hora de perseguir o cara, cara. Isso eu tenho certeza. Lembrando que eu estou no PBE, tá, galera? Então, tem um pouco de lag. Não combei. Quero testar o combo. Tô assistindo uma diferença boa no auto-ataque, velho. Eu não mato esse cara, mato. Nossa. Olha esse dano, rapaziada. Vocês viram esse dano? É que eu ignitei, mas vocês viram o dano que eu dei nesse cara, velho? O Panther vai destruir, com certeza, mano. Quero testar minha ult. A ult é AP? A ult é AP, hein? A ult é AP, rapaziada. Dá pra trazer um Pant e um AP também, hein? Nossa, tem muita coisa pra gente explorar, velho. Tem muita coisa pra gente explorar. Vamos ver como que a gente se comporta contra esse Master. Sempre quando ultar, outra dica, galera. Sempre quando ultar, ulta bem na frente, porque a nossa ult, ela sai carregando e tal. É igual o Pant e eu digo, a gente sempre ulta um pouquinho à frente, pra fechar a porta do cara, pra ele não ter pra onde fugir. Ó, não bloqueio eu mudando, porque a gente tava sem o stack, mas tá de boa. Tem que virar pra ele. Se não me engano, se você virar pra ele, você não tá mudando. Tá com essa bot lane, galera. A gente tá insano de forte já. Será que ele vai matar só com a ult, mano? Tá porra, velho. Vamos matar esse cara, vai. Vamos matá-lo, mano. Nice dano. Boa jogada, hein, mano. Linda jogada. Um bom flash, até. Eu quero testar de novo o bagulho da torre, mano. Me falaram que ele tem que estar de frente. Bloquei, mas vou morrer pros Minions. Ainda não, beleza. Meu Deus! Sai fora, lobo. Tá, ele bloqueou o dano da torre de boa, mano. A gente tava me preocupando um pouco, mano. Lembrando, rapaziada, 25k inscritos, olha. Cabelinho do Pantheon e vídeo sem camisa com corte do machucado do Pantheon, hein. Mano, vamos que vamos, rapaziada. Cosplay de Pantheon ao vivo. Trouxemos aqui a nossa querida... A nossa querida Redestruída. Mas lembrando que eu tô trazendo uma build meio híbrida, meio aberração, né, mano. Que nem um nem outro. Nossa, eu já tô dominando muito as mecânicas do Pantheon. Quando eu lançar isso aqui, galera, eu vou rushar diamante, mano. Com o Pantheon, mano. Do prata ao diamante. Série de Pantheon, hein. Quem apoia? Like e comentário. Tem dois caras, hein. Agora é um V2, hein. Calma, vamos tacar nossa passeio primeiro. Sempre farmando, tá? Tristana, Tristana. Ó. Com o defensivo agora... Calma, vai na paciência. Nice. Double kill lindo, na calma. Tá perfeito. Meio dois caras me segurar, mas não arrumaram nada. Vou meter aquele push monstro. E agora vamos tentar ver como que funciona o dragão com essa build. Eu acho que o Pantheon não sola battle mais. De jeito nenhum. Com nenhuma build, acho que o Pantheon sola battle mais. Porém, a gente vai testar. Vou pegar esse cara aqui. Porque ele tá dando bobeira avançando desse jeito. Uma coisa que eu achei chato da ult do Pantheon é que ela tem direção, né, mano. Na antiga ult não tinha direção. Tchau. Respeito o aspecto, mano. Ó. Já vamos em quem? Já vamos na Tristana. Eu teimo o que eu teimo lá atrás, ó. Combo ofensivo agora. Errei. Não pode errar isso aqui, velho. Ignitei mal. Nossa, joguei muito mal, velho. Joguei muito mal. Porque eu não foquei direito em Ignitei. Errei meu Q. Isso é complicado. Antes que o Pantheon você não errava o Q por nada, velho. Com esse Pantheon você acaba errando os seus Qs, mano. Isso pode ser um problema no futuro, tá? Ai, eu tô doido pra testar minha ult AP, mano. Tô doido pra testar minha ult AP, cara. Eu acho que é muito troll. Eu acho que é muito troll fazer ult AP. Mas, quem sabe num vídeo. Vamos trazer agora um item com um pouquinho de vida. Porque eu quero sobreviver a esses caras, velho. Vamos trazer agora. Vou fazer uma build totalmente abierração, velho. Vamos trazer. Eu nunca me rendo. A frase do Pantheon, mano, em inglês. Não sei se em português vai ficar assim. Mas dois caras no mid é triste, hein, rapaziada. Não sei se vocês deixam meu mid de boa. Não tem, né, velho. Tem que vir três, né. Ainda vai encarar esses três, mano. Vou meter a lança de longe, ó. Nossa, tô sem passiva. Sem passiva a gente não é ninguém. Sem passiva a gente não é ninguém, mano. A gente precisa estar com a passiva destacada. Sempre, sempre, sempre. Não pode errar o nosso quê? Como defensivo, porque é três pessoas, ó. Ó, tô tancando tudo. Tá vendo que eu tô tancando o dano dos dois, ó? Nice. Testando, acabou, pia. Acabou. Ah, pai. Se não, vai fugir. Ó, usa isso aqui pra dar... Ai! Quase! Catou no pé dela, mano. A lança. Mas tá bom. Mano, ela vai ser o melhor do pan... Ela vai ser o melhor pantheon do server BR, cara. Vamos que vamos. Dá aquela puxada, monstro. E eu tô querendo estar em outra lane. Repara que eu tô sentindo bastante... Eu tô... Sentindo pouca falta de mana, velho. Não sei se tem alguma coisa a ver com as runas. Mas eu não tô sentindo quase nada de falta de mana. Uma coisa que é ruim dessa ult é o seguinte. Eu tenho que estar de frente, mano. Eu preciso vir aqui e ultar pra lá, tá vendo? Pra ela encaixar, ó. Tem mal de novo. Tchau. Sai fora daqui agora. Vai vir um time todo aqui me matar, velho. Esse recalho tá muito bonito, né, velho? Vamos trazer agora aquela shodin, né? Pra dar aquela ajuda. E tá perfeito, mano. A build tá interessante até. Kudal Reduction tá em 30, infelizmente. Mas a ult tem o Kudal alto, né, velho? Então não vai fazer muita diferença, velho. A ult tem o Kudal muito alto. A ideia não é quantas vezes você ult. É como você vai ultar quando você vai ter. Bloqueei. Vocês viram que eu bloqueei a ult dele, mano? Porque eu fui bem no momento exato, velho. Eu tô pegando esse esquema da mecânica do E dele. Pra bloquear a ult dos caras. E o dano, né? Se eu não me engano, quando tá estacado, bloqueia todo o dano. Quando não tá estacado, bloqueia só na hora que você usa. Será que a gente só labar? Acho que não, né, galera? Impossível, né, mano? Desse jeito que a gente tá, a gente não sola barão, não. Eu acho que não. Vamos testar? Mas acho que não sola. Ainda mais sem smite. Vamos dar uma experimentada, vai. Quem acha que eu solo, mano? Coloca nos comentários. Mas sem roubar, sem ver se eu tentei ou não. Ah, não dá, não. Não dá nem... Nossa, eu bloqueei muito dano, tá vendo? Não dá, não. Não tem attack speed. E o lag do PBE também não ajuda, né? É, o Pantheon não sola barão, velho. Mas o antigo também não solava, né? É, acho que solava, hein? Nunca testei. Olha o dano que eu vou dar, mano. Nossa. Boa, galhão. Pegou a kill. Chora, chorou, mano, pra esses caras, velho. Eu quero fazer um 1v5 pra ver como rola, mano, com essa build. Mas eu preciso lutar. Ó, não vai divear assim, mas vai divear com inteligência. Primeiro bate na toy pra pegar passivo, ó. 1, 2, 3, 4. Tchau. Como defensivo a gente usou. E agora é só puxar, que acho que os caras não seguram isso aqui, não. O que os caras estão fazendo ali, mano? Ah, não. Eu vou puxar essa torre e vou matar os caras. Que isso, mano? Fiquei mal. Como defensivo. Ó, tô tankando a torre, tá vendo? Perfeito, mano. A nossa Shodin, a nossa Shodin blocou. A gente ganhou bastante ataque speed, eu acho. E também detrou bastante o nosso dano. Ó. Sai de flash, mano. Que os caras dão dano. Pode brincar com esses rapazes, não. Ai, não. Socorro. Meu Deus. Vem cá. Tchau. Meu Deus, hein, mano. Ficou por pouco agora. Tchau. Vira pedra aí. Não pera minha pedra, meu irmão. Vamos trazer uma bota de ataque speed agora. E partiu pra baguncinha, né? Ai, eu queria tanto tentar solabar. Mano, não vai rolar, não. Vamos trazer dano puro agora. Vamos pra cima aqui. Agora a gente vai partir pro GG, mano. Rapaziada, não esqueça. Se inscreva no canal. Batendo 25k até o dia 10. Corte do cabelo do Pantheon. Certo? E, é... Primeiro link na descrição. Sorteio aí. Sorteio não, né, mano? Respondendo a pergunta aí. Por que o canal Conrado Meio é o seu canal favorito? A melhor resposta. Vai ganhar a skin da KS Filiperama. Com o Chroma exclusivo aí verde, beleza? Detalhe. Esse Chroma não tem como comprar, tá? Só ganhando através de algum criador de conteúdo. Não esqueça de me seguir no Instagram também, se você quiser. Claro, demorou? Vamos que vamos. Parça. Agora eu tô sem graça, mano. Tchau. O cara nem clica, mano. Partiu utilizada, rapaziada. O Conquistador foi uma runa muito boa, cara. Adorei a escolha de runa, mano. Foi uma ótima runa, com certeza. Agora partiu pra win. Tem que ter tonos pra segurar isso aqui, hein? Combo ofensivo pra matar o cara. Beleza. Temos capacíveis de novo inteira. Pai, tá maluco? Combo ofensivo. Acabou. Nossa, não vai parar de vir champion, não? Tô sem passivo, mano. Abaixo nele pra pegar. Tchau. Agora é GG, né, mano? Não tem nem como. Se der merda, a gente usa a nossa ult aqui. Fuck. 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 Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Linda, mano. Bloqueamos o dano dele todo, velho. Ah, o Panther é muito bom, cara. Adoro esse campeão, velho. Ah, eu vou pra luta, hein? Eu sou aspecto da guerra, mano. Eu não sou aspecto da covardia. Vamos, time. O gale jogou ele pra longe. Bate. O aspecto da guerra não desiste, rapaziada. O aspecto da guerra não da covardia, mano. Ela nunca vai se render, nem desistir, mano. Vamos pra cima, rapaziada. Never surrender, never recua, mano. Fuck. Let's. Vamos pro GG, mano. Bate o Pantheon, bate o Pantheon. Bora de win. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Corrado Mito. Até o próximo vídeo. A tela de vitória tá bugada como sempre. E tchau.